Chegou o dia, chegou a hora, chegou a hora da verdade. Eu considero que os nossos parlamentares da base do governo travaram um bom combate. Nós desmascaramos a farsa, demonstramos que as chamadas pedaladas fiscais são, na verdade, contratos entre a União e bancos públicos, que não tem nenhuma fraude nisso. Demonstramos que decreto que a presidenta expediu são todos legais, portanto, é um processo viciado, sem fundamento jurídico, e isso vai nos dar condição de derrotá-lo aqui. São dias tristes, dias sombrios, 30 anos de democracia sendo posto em xeque, por isso que eu tenho confiança de que nós temos condição de barrar esse impeachment pelo Brasil.